Fala aí galera, beleza? Vim fazer esse vídeo o seguinte, em relação a fazer ou não quarentena. A quarentena era muito utilizada há anos atrás por aquaristas experientes, porque era uma prática muito comum ter-se o aquário principal, o aquário hospital, que seria o aquário do qual os peixes, ou o aquário de quarentena. Então eram três aquários, o aquário principal, hospital e quarentena. Os peixes recém-chegados, eles eram automaticamente colocados nesse aquário de quarentena para observação, para observar durante uma semana ou duas o comportamento desse peixe, ou se ele já estava com uma doença previamente e iria manifestar essa doença depois, para não contaminar os peixes do aquário principal. Então galera, a minha dica é, antes de você colocar qualquer peixe recém-chegado, você acabou de comprar no aquário principal com os peixes saudáveis, coloque ele em quarentena, porque é uma prática muito saudável, e você vai diminuir o risco de ter que tratar aqueles peixes saudáveis, depois aqueles peixes vierem a ficar doentes. Beleza galera? Então tamo junto, dá um like, dá a sua sugestão, críticas, dúvidas, é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.